Hoje eu vou conversar com uma mulher fantástica, com 30 anos de carreira e mais de 50 papéis no cinema, teatro e TV. Antes disso ela já era considerada fantástica, por ser a garota do Fantástico. A sua beleza foi tanta que ela foi a primeira mulher a estar numa vinheta de novela completamente nua, numa época onde o nu era tabu. Hoje eu vou estar sintonizado com a atriz Isadora Ribeiro. Vem com a gente nessa! Agora, primeiramente, muito obrigado por esse papo, a gente conhecer um pouco mais dessa sua trajetória tão linda e tão incrível. Obrigada, Isadora Ribeiro. Quero você, Rua. Olha, eu já quero começar entendendo. Você começou como modelo. Como foi que surgiu esse convite para ser a garota do Fantástico e fazer parte daquela abertura icônica que é você saindo da água? Então, eu era modelo em São Paulo, eu era da agência Casting, junto com a Carolina Ferraz, que também era do nosso elenco lá da agência e várias outras, assim, bem conhecidas. E aí eles precisavam de uma mulher, uma moça, uma modelo que tivesse mistura de raça, de preto com índio, né, que é exatamente o que eu sou. Eu também, eu sou de Belém, lá do norte, a gente tem aquela mistura com índio. Exato, minha mãe era mulata, né, meu avô era preto, então eu tenho muito orgulho. A abertura do Fantástico, ele era, assim, a história de como se fosse o primeiro ser humano surgindo, né, no mundo, né, que era a mistura do ar, água, fogo, terra, né, que são os elementos da natureza. E pela cultura chinesa, o quinto elemento da natureza é o metal. Então, por isso é que tinha aquele, né, tinha muita gente. Eles fizeram uma pré-seleção por Bukin, né, que era a nossa agência, e daí algumas meninas vieram para o Rio, tipo a Carolina Ferraz, eu, mas muitas. E aí nós fizemos a seleção no vídeo depois. Foi bacana, porque eu participei de várias exposições, né, City Coop Center, em Nova York, em Paris, e essa abertura do Fantástico, eu fiz também exposição na Alemanha, fotos com o Klaus Wittreddorf, eu tenho, até hoje, tá lá na galeria fotos minhas, né, que eu fiz. Mas, então, como uma moça da abertura, eu fui convidada, porque eu estava na abertura do Fantástico. Com o Klaus Wittreddorf, que é um fotógrafo bem conhecido, hoje ele é um cineasta também. Então, foi muito, assim, gratificante. E hoje eu olho e falo, aquele rosto não pertence mais, só o corpo que tá igualzinho. O corpo que tá igualzinho, o corpo que tá igualzinho. Ele é muito modesta mesmo, porque ela tá igual, igual, assim. Não, aí o pessoal, assim, no Instagram, eu tenho muitos amigos que eu adoro, né, que eu era antes do Facebook, ela não tava nunca no Instagram. Aí as minhas filhas, a Maria e a Valentina, né, Valentina, Valentina. Inclusive, tá aqui, ó. Ela dizia, mãe, para de ser idosa, vai pro Instagram. Imagina, tá todo mundo no Instagram e você, não. Eu tinha, eu tinha perfil lá, mas eu nunca postava lá. Aí, agora, na pandemia, eu comecei a postar, né. Sim. E aí, eles colocam lá, ah, é a interna, garota do feto. Gente, isso parece lápide de sepultura. A interna. A interna, né. Aí eu falo, assim, com essa carinha, não deu pra ver com esse bairro. Pensei sim, gente, que eu tô aqui olhando de frente, eu posso falar que tá igual. Você que é um fofo. Ah, é um fofo. Ah, é um fofo. Isadora, então, aí foi a transição sua do mundo da moda pra TV. Sim. E aí, você protagonizou uma outra abertura, que foi a vinheta de abertura da novela Tieta. Da Tieta. Como foi, Isadora, fazer aquela abertura, aquela vinheta, completamente nua, e numa época onde o nua era um tabu, né. Como foi isso pra você? Sim. Então, só pra dar uma complementada, assim, voltando um pouquinho, eu era modelo da casting, e daí eu vim pro Rio de Janeiro fazer teatro, né. Ah, sim. Aí eu fiz faculdade da cidade, eu fiz aulas de voz com a Glorinha Bartomília, fiz aula de corpo com a Joyce Nesquier, com a Silvia Sotter, fiz tablado, né, que me deu muita improvisação, muita comédia, governado Jablonski. Eu quis me qualificar, entendeu? Sim, sim. Me ofereceram pra fazer uma novela na SBT, Brasileiras e Brasileiras. E aí me chamaram pra fazer Chico Anísio, que era também red show, né. Sim. Eu era a secretária do Justo Veríssimo. Aí depois eu fui pra Europa trabalhar de modelo, aí eu voltei e me chamaram pra fazer novela, que eu nem sei qual foi a primeira, eu fiz algumas participações, depois eu fiz novela toda, todas as novelas, novela inteira, né, e aí foi. São mais de 50 trabalhos, né, entre TV, cinema, teatro, é muita coisa, né. É muita coisa. E qual foi essa questão da Tieta, dessa abertura da Tieta? Ah, eu vi muito da Renata Aragão também. Foi também? Muito, programa de um bom do Renato. Nossa. Muito. E como surgiu essa questão da Tieta? Como entrou? Porque aquela abertura pra época era uma abertura muito à frente, né, a Tieta tinha muito tabu com essa questão do nu, da mulher, da televisão nua, não existia isso. Você foi a primeira mulher. O que foi isso pra você? Então, a Tieta, eu fui escolhida, não fiz teste com a abertura do Fantástico, né, eu fui escolhida diretamente pelo Boni, né, aliás, eu tenho muito, muito, muita gratidão pelo Boni, né, eu acho ele fantástico, ser humano lindo, inteligente, né, culto. E eu pensava assim, meu Deus, vai ser constrangedor, porque eu tenho que ficar nua, não tem outro jeito, né. Nossa, não tem como. É, e aí eu cheguei lá e a primeira coisa que eu fiz, eu falei, olha, quer saber, eu vou tirar logo tudo? Porque quem tiver que olhar, que olhe, que olhe à vontade, que daí na hora da gravação as pessoas já vão estar enjoadas. Já estão acostumadas, já vão estar acostumadas, já vão estar enjoadas de olhar, já olhou que tinha que olhar. Imagina centenas de pessoas, né, que deveriam estar nesse dia no estúdio. Tinha, não, mas se bem que na hora da gravação ficou só realmente as pessoas que estavam, que tinham a ver com a cena, né. Que eram essenciais pra tudo. Que eram, é, mas você tinha que ficar um tempo ali nua pra poder ver, antes de gravar, né, pra poder ver a luz, mas só com as pessoas essenciais, só com a equipe que realmente tinha a ver, né. Que era o pessoal da luz, né, a direção, o pessoal da maquiagem, etc, né, e os câmeras. E do público em geral, você chegou a sentir esse preconceito, essa retaliação, ou somente dentro de casa que você sentiu mais forte isso? Não, eu tinha, sim, com as minhas coleguinhas, algumas coleguinhas, né, algumas, uma ou outra, assim. Quando eu, quando eu fui trabalhar como modelo, mesmo, incentivada, né, na Globo, eu sentia, assim, um ranço, sabe, eu sentia aquela energia ruim, eu pensei, eu não tô nem aí, sabe, você queria fazer seu trabalho, sabe, é, e dizer, o que eu posso fazer, né, desculpa. E eu tava até vendo uma, uma matéria esses dias, de uma atriz, que ela, ela saiu do Big Brother Brasil e foi pra, pra televisão, e ela falou que diversas atrizes, na época, tiveram muito preconceito, não quiseram contracenar, você passou também por isso? Sim. Então, não queria contracenar, não, porque elas não são loucas, né, se elas não quiserem contracenar, elas ficam sem emprego delas. Exato. Mas aconteceu, uma vez eu tava fazendo um filme, e aí o diretor, ele gravou, era eu e ela, né, então eu falava, as falas dela, ela respondia, né, e tinha uma câmera só, se lembra, normalmente é uma câmera só, então gravou ela, né, e eu tava aqui falando, é, gravou ela, depois troca, né, aí ela que tinha que falar as falas, pra câmera me pegar. Sim. Aí a vaca simplesmente saiu. E não gravou. E não fez a minha parte. Quem fez, foi o cara da, o cara que fica olhando os, os, os textos, ele ficou lendo ali, quer dizer, eu não podia jogar, entendeu? O cara ficou ali falando, tá, 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 e eu fingindo que era ela, sabe? Caramba. Ela saiu. Olha só, gente, é, 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 e isso são os desafios que a gente tem que passar, né, pra, pra que, nossa, e você já encontrou essa atriz hoje, você já encontrou depois ela e outros trabalhos futuramente? Encontrei, eu fiz um seriado com ela depois, eu fiz um seriado com ela, fiz uma novela ou duas, tem que pensar, aí fiz duas novelas com ela. Sim. Eu fiz, deixa eu ver, duas, deixa eu ver, uma, duas, é, eu fiz, é, eu fiz duas novelas com ela e fiz um seriado. E a curiosidade da gente pra saber quem é, hein? Ai, tá bom, tá bom, ela foi tão feinha, coitada. Olha só, tá vendo? Ela já era, um pouco. Já era, imagina. Beleza interior, minha papa decoradora, ela existe. Verdade, tá vendo só, né, gente? Ah, mas eu não ia ir. É verdade, né? E essa foi uma oportunidade pra você, que foi uma oportunidade que foi além, né? Porque além de você fazer a vinheta de Tieta, você também acabou entrando na novela. Como foi isso? Pois é. A Luísa Tomé, que eu amo, né? Ela era a amante do Armando Bogos, na novela Tieta. Que era a teúda, uma teúda, né? Que ele tinha e mantinha, ele era o coronel e ela fazia a amante dele. E aí, uma certa altura, ela vai embora, né? Ela vai embora. E aí, ele arruma uma nova teúda e mantuda, que sou eu, que eu chego na cidade. Então, eu entrei assim, tipo, acho que duas semanas antes de acabar a novela, eu só participava da abertura e acabei participando também como atriz, né? Que foi muito bacana. Nossa, foi muito legal, né? Muito, né? Você estava na vinheta de abertura e também estava na novela também. É, foi só uma participação especialíssima, né? Foi um outro lugar pra senhora? Foi, foi meu procurador. Seu procurador. E foi também esse procurador que alugou a casa pra senhora? Foi sim. Ô, dona, sim, mole, pergunte. Esse procurador é daqui mesmo? Não, ele só aparece de vez em quando, sabe? Então, Isadora, são muito 30 anos de carreira, né? São muitos papéis feitos, tanto no cinema, teatro, na TV. Sim. Qual você me destaca, assim, que foram os mais desafiadores pra você? Ai, nem sei, Juan. Eu acho que todo personagem pra mim era o mais desafiador e o mais importante naquele momento, né? Sim. Talvez eu destacasse aqui uns polêmicos, né? Sim. Tipo, Explode Coração, da maravilhosa Glória Pérez, que ela resgatou, né? A Glória sempre fez novelas, temas polêmicos, né? Sim, bastante. Inclusive, na própria Explode Coração, nós temos vários temas polêmicos, como ela fala sobre o trans, né? Que a Sarita, que era a melhor amiga do meu personagem, era uma trans, que o Floriano Peixoto fez lindamente, Floriano, maravilhoso. Ela fala também da questão dos ciganos, né? Da opressão das mulheres, né? Dos ciganos. E das crianças desaparecidas, né? Que é o da Isa mesmo, o meu personagem. Então, foram resgatadas muitas crianças, não só aqui no Brasil, como também em Portugal. Nossa, que legal. Então, isso que é legal, que a Glória, ela consegue trazer assuntos que fazem a sociedade pensar mais sobre aquilo e procurar também mudar aquela realidade, né? O que aconteceu. Várias crianças conseguiram ser achadas através da novela, né? Isso mexeu muito com você, né? Eu até vi, em algumas matérias, você falando que isso, depois que as suas filhas nasceram, você ficou muito mais preocupada com ela. É, muito mais preocupada, porque eu tinha aquela lembrança, né? Da novela. A Valentina, por exemplo, ela sempre foi uma criança muito sepeca e travessa. Então, eu saía com ela, às vezes ela simplesmente sumia. Eu tinha que ficar me desdobrando, entendeu? Em cuidados, porque ela saía de perto e ela fazia de propósito, porque ela se escondia atrás de uma área de roupa, na loja, sabe? Ela estava no shopping, a gente saía andando e ela continuava lá olhando a vitrine. Ai, meu Deus. Mas eu não gostei nessas horas. No aeroporto, então é uma tristeza. Às vezes eu tinha vontade de pegar uma coleirinha, porque eu fiz, existe umas coleirinhas, às vezes, pra criança. É mesmo? E botar nela. É, existe. Tem alguns pais que fazem, mas eu nunca fiz. Mas eu ficava assim, me desdobrando, porque realmente ela era terrível. Isadora, com tantos anos de carreira, a gente pode dizer que hoje você é uma pessoa realizada? Você conseguiu fazer tudo o que você queria? Sim. Olha, eu até, ontem eu estava fazendo, comendo um frango milaneso lá em casa, porque eu adoro, eu frango milaneso. Eu também adoro, hein? Eu adoro cozinhar e eu adoro comer. Milaneso é o melhor ainda. É, mas olha, o meu é maravilhoso, vou convidar vocês pra ir lá em casa. Ah, eu quero ir, já convide, já aceito. Vou convidar, vou convidar vocês. E aí eu deixei temperadinho, uma cebolinha com salsinha, daí eu faço, né, com ovo. Aí eu falei, Valentina, eu estava com vontade de comer frango milaneso e se hoje dissessem pra mim que eu ia morrer e qual era a minha última refeição, eu ia escolher o frango milaneso, entendeu? Entendeu? Então agora eu falo pra você assim, eu tenho muito amor à vida, muito amor às minhas filhas, à minha netinha, etc. Mas eu já vivi tanta coisa boa na minha vida, tanta coisa boa que eu não quero morrer de forma alguma, entendeu? Mas eu diria que eu sou uma pessoa 100% realizada. E você falou em filhas agora, você decidiu há alguns anos parar a sua profissão, as novelas, diminuir, pra poder se dedicar mais às suas filhas. Como foi essa decisão pra você? Diminuir, porque eu não consegui imaginar assim, eu deixar minhas filhas o dia inteiro, sair de manhã e voltar 9 horas da noite, sabe? Deixando as minhas crianças sozinhas, assim, com empregadas. Inclusive sábados e domingos, é que tem que ter gravações sábados e fim. Inclusive sábados, então viajar, eu recebi vários convites pra viajar, fazer turnê, espetáculo, fazer filme fora do Rio. Eu nunca aceitei, entendeu? Porque realmente eu queria ficar perto delas e eu não me arrependo. Você era atora, você tem essa possibilidade de viver outras vidas, né? E aí, com esse espetáculo que a Maria escreveu o conto, né? Que eu fiz, chama Diário de Bordo, um deles é um personagem masculino. Então a gente tem no espetáculo pantomima, máscara, sabe? Nós temos, assim, todo um material rico, realmente, pra que ajuda a contar a história, é um trabalho que eu gosto muito. Ai, muito bom. Isadora, o que que você ainda, lá no fundo, assim, sonha em fazer? Você tem algum sono ainda pra realizar? Olha, eu tenho. Eu quero ver minhas filhas formadas, né? A Maria tá quase, agora a Valentim. Quero ver minha netinha crescer e quero continuar trabalhando. É isso aí, né? Eu tenho muita energia. Muita ainda. O que que você tá fazendo hoje, atualmente? Aonde a gente pode encontrar a Isadora? Olha, eu tenho, eu faço muito trabalho no Instagram, que eu tenho parcerias, né? Sim. E eu tenho, o Instagram foi uma coisa assim que deu muito certo, sem querer deu certo. E eu tenho também, eu sou produtora associada da Flora Filmes, eu trabalho com a Carolina Paiva. Eu participei do República do Peru, que é uma série que ela fez, agora eu vou ser protagonista do longa dela. Eu tô ajudando a produzir, né? Que chama Subúrbio. Nossa, que legal. E eu vou voltar agora, esse ano agora, com o Diário de Borda. Ah, então olha gente, já fiquem ligados aqui nas redes sociais da Isadora, que em breve aí vocês podem ver aí nos palcos de teatros aí pelo todo o Brasil, né Isadora? Sim. Isadora, muito obrigada por essa entrevista, por conhecer um pouco mais ali da sua história, de detalhes tão pessoais. Muito obrigada, tá? Obrigada, Luan. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Ah, obrigada, muito obrigada. Gente, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.